Chegamos aqui para cruzar a ponte E aí está o primeiro documento do carro A doana A primeira coisa que está explicando é que os passageiros Têm que estar dentro do carro Sem exceção O que é? O que é? O que é? O que é? O documento do auto, a cédula do titular, a carta verbo. O que estou buscando é o... hasta quando é vigente? Ah, até quando? Até quando? Ah... Aqui. En 24 horas, o dia 28, até o dia 28. Ok. Vamos olhar um pouco. Um minuto. Dime o piquecito blanco que te dieron aqui. 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 Comprouva o trâmite? Raperito, obrigado por fazer o vídeo. Obrigado. Entregue e deixe com eles? Sim. 130 ou 240? O processo de passaporte, essas coisas, é padrão, né, de fronteira. Eles fizeram uma olhada no porta-malas, achei alguma coisa fora do comum. E checaram a validade da carta verde. E ele foi, repetiu, né, falou assim, olha, a carta verde verde de vocês vale até tal data. Quer dizer, pra não circular com a carta verde vencida. Ficou bem claro. Para isso, pagamos uma faixa de perpedágio para cruzar a ponte aqui. Que é impressionante aqui o rio. Aqui é a parte mais estreita, hein, mano? E aí E aí E aí E aí Passamos a ponte, tem um outro controle aqui, mas parece que esse é só para cargas. A gente deve passar direto aqui, é meio estranho porque você passa, eu perco o pátio dos caminhos. Música 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 Música